Fascinante, né? Então, enquanto eu tava treinando, eu fui e ouvi essa música aqui, olha, ouve comigo. Mas eu já conheci essa música, gente. Essa música tem uma versão famosíssima de 1997. Não sei se vocês já ouviram, quer ver? Vamos ouvir junto. E essa nem é a versão original da música, gente. A versão original da música é de 1987, que é uma música da Suzane meio esquisita, porque é só ela cantando. A voz dela é bonita, mas é só ela cantando sem nenhuma batida, sem nada. Tem até uns silêncios bem ensurdecedores na música dela, quer ver? Vamos ouvir. Essa música é muito famosa, gente. Muito famosa. Inclusive, eu vi que a minha banda alemã favorita fez uma versão dessa música em 2019. A banda chama Anne May Kanterheit, que tem um cantor que tem uma voz maravilhosa, que é o Renin May. Sério, gente, fica aí a recomendação que essa banda é maravilhosa por causa também desse cara que a voz dele é uma coisa, viu? Quer ver? Vamos ouvir a versão que eles fizeram. Além disso, eu achei uma versão com a Britney Spears dessa música, pra vocês terem uma noção de o quanto que essa música é famosa. Ela fez em 2015 com um cara que parece que ele fez remix também com outros artistas, mas dá só uma olhadinha na versão da Britney Spears. Fascinante, né?